Eu tenho evitado lidar com coisas do presente, como o que eu sinto por você. Eu tinha medo, medo de que você me quisesse porque só tinha visto alguns lados meus. Que se você me visse por inteiro, e conhecesse por inteiro, fosse se afastar. Obrigada. De nada. Nós, o que temos, talvez vá além do que apenas trabalho. Consigo baixar a guarda com você. E não faço isso com mais ninguém. Você me deixa vulnerável. E talvez isso seja bom. DETERTIVE! Nós belongs a gente mesmo. DETERTIVE! 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 Eu sou o Diabo. DETERTIVE! 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 Você estava disposta a se sacrificar para me salvar. O meu primeiro amor nunca foi a Eva, foi você, sim, foi você. Can I be young? Can I be young?